Então, fala um pouco da novidade da cidade. Como é que tá tudo? Acho que sua filha acabou de chegar. Pai, o que a polícia tá fazendo aqui? Como você sabe que eu sou policial? Pela sua roupa, eu acho. Oi, eu sou a tia dela. Você deve ser a Sarah, não é? Sim. Então, eu posso fazer umas perguntas a você? Claro, eu fiz alguma coisa de errada, pai. Não, filha. Ela só quer te perguntar alguma coisa e você responde. Normal. É sobre ontem, lá no penhasco. Mas o que é que ela tem a ver com isso? Nada, ela só tava lá com o meu filho. Então, a gente tem que fazer umas perguntas a ela. Como o meu filho é meu filho, então agora eu vou ter que fazer pra ela. Vocês podem deixar a gente sozinho, por favor? Claro. A gente tá lá na cozinha. Então, eu fiquei sabendo que você tava com o meu filho lá no penhasco. Eu conheci um garoto lá no penhasco. Mas eu não sei se é o seu filho. É, era ele sim. E você viu o que lá em cima? Quando vocês dois estavam lá. E por acaso, vocês estavam fazendo o que lá? Eu sempre ia pra lá com a minha mãe. Então, eu cheguei e resolvi ir lá. Fazia tanto tempo que eu não tinha ido. E o que você escutou? Mais ou menos, você sabe? Você lembra do barulho que você ouviu? Sim, era um tiro. O que você acha? Você tá achando que eu tô pensando... Que ela tá pensando que minha filha fez alguma coisa de errado? Marcos, ela tá fazendo o trabalho dela. Apenas isso. Ela tem que procurar saber o que aqueles dois estavam fazendo lá em cima. E você sabe que a Sarah tem o costume de sair. E agora a gente sabe pra onde ela vai. Mas isso não é motivo dessa mulher vir aqui investigar ela. Você acha? Tô achando que o filho dela falou alguma coisa de errado. Por isso que ela não acredita naquele menino. Marcos, para com isso. Para de paranoia, tá? Ela só tá investigando. E ela só tá querendo confirmar o que o filho dela falou. Mas é bom. Pelo menos eles ficam com medo. E não vai lá pra cima sozinha. Você é doida, sabia? A gente não pode estar aqui. Para de paranoia, cara. Aqui é muito lindo. Como é que eu nunca vim aqui? Eu nunca. Nem sabia que isso aqui existia. Que maravilha. Então, você já veio. Você já viu. Que tal a gente voltar? Minha mãe não vai gostar muito de saber que eu vim aqui em cima. Eu passei por cima das ordens dela. Por sua culpa? Peraí. Por minha culpa, não. Eu não te pedi pra vir. Eu perguntei e você disse que não vinha. Então, desencana, cara. Como é que ela vai saber que a gente tava aqui? Aqui é muito lindo. Eu não sabia que minha irmã sabia de um lugar desse e nunca me trouxe. Será que é porque ela já sabe que você é desse jeito? De que jeito? Impossível. Inconsequente. Gosta do perigo. Não obedece a ordem. Deixa eu ver mais. Eu acho que eu te conheço pouco, mas... Eu já sei um bocado de coisa de você. Não importa. Aqui é muito lindo. Se meu pai brigar, se sua mãe brigar, não tô nem aí. Essa vista vale a pena. Correr o risco de vir. Por isso que você gosta tanto de vir aqui. Que bom. Agora eu sei pra onde minha irmã corre quando está com raiva. Você é doidinha, sabia? E você é um fofo. Muito fofo. Por que você ficou tão vermelha? Tá com vergonha? Tá parecendo. Você nunca trouxe uma garota aqui, né? Não. Você é a primeira garota que vem aqui. Comigo. Por quê? Nada. Só queria saber. Só ter a certeza. De quê? Disso. É... Por que você fez isso? Posso saber? Tive vontade. Por quê? Não gostou? Você faz isso com todos que você conhece? Não. Só com os fofinhos. E com quem eu gosto. E você gostou de mim? Não fica se achando não, tá? Foi apenas um beijo. Pra gente se conhecer melhor. Você é doida, sabia? Certo. Foi apenas um beijo. Pra gente se conhecer melhor. Então, você estuda por aqui? Ou você estuda em outro lugar? Porque ele tá curiosa pra saber onde eu estudo? É porque eu acho que agora eu estou gostando... Desse lugar. Quem não sabe, eu me agrade. E comece a estudar também. Acho que é melhor a gente ir. Tá ficando tarde. O que foi? Tá com medinho de mim, né? Que tal a gente tomar banho? Pelado. Não rola. Ai, você é muito chata, sabia? Que pena. Você ia gostar muito. Sem brincadeira. É melhor a gente ir. Minha mãe vai sentir falta de mim. Bora. Por favor. Ai, como você é chato. Já me arrependi ter dito que gostava de você, tá? Você é muito chato. Finalmente você chegou. Onde você estava? Maria, eu não quero brigar com você, tá? Você não quer brigar comigo. Desde ontem à noite que você sai e não quer brigar comigo. É isso mesmo? Você tá achando que eu sou alguma palhaça? Pra você sair ontem e chegar agora. Maria, eu tô cansado dessas discussões sem limites. Todos os dias que eu chego, você tem alguma coisa pra reclamar? Você reclama de tudo? Maria, chega disso. Eu não aguento mais o que é que você quer, por amor de Deus. Para. Me escuta pelo menos uma vez. Ou esse casamento não vai dar mais certo. O que você tá querendo dizer com isso? Você tá querendo se separar de mim? É isso? Olha pra mim. E se eu dizer que sim? Eu não te aguento mais. Não tem um dia que eu chegue nessa casa pra não ter confusão. E se eu quiser me separar de você? Se eu não quiser mais nada? Cara, chega. Eu não aguento mais isso. Eu tô cansado. Foi ligeiro, né? Foi só ela chegar pra você querer se separar de mim. Por que será? Ninguém tá fazendo com que eu me separe de você. Você tá fazendo isso sozinha. Será que você não nota isso? Será que você não tá percebendo? Eu tô cansado. De tudo isso. Cara, que canseira. Chegar em casa e encontrar esses deus brigando todos os dias. Eu não aguento mais. Você tá ouvindo o barraco que tá acontecendo lá dentro? Parece até que você não conhece sua família. Cara, eu não aguento mais isso. Chega. Dá vontade de sumir, sabia? Eu já me acostumei com as gritaria dela. Ela parece uma paranoia. Ela parece doida. Eu não sei como eu sou pra aguentar tanto tempo eu viver com ela. Por mim. Até que eu sei como me acalmar. E você também. Você sabe muito bem como me acalmar, não sabe? Para com isso, tá? Aqui não. Por que não? Qual o motivo de a gente não poder ficar junto? Seu pai? Porque a gente é primo? Nada a ver. Ele não vai nem ligar se souber que a gente tá junto, sabia? Mas a gente não tá junto, tá? Entendeu? Um beijinho que você me dá não faz com que você é meu dono. Ou que a gente esteja alguma coisa. Eu não quero que esses doidos façam alguma coisa comigo. Que medo que eles botem você pra fora daqui e fiquem longe de mim. Que pouca vergonha é essa aqui? Vocês não tem vergonha na cara, não? Estarem se agarrando aqui. Na frente de todo mundo. Você é muito vulgar, hein? Você não tem vergonha mesmo. Olha aqui, Bianca. Eu não te devo satisfação da minha vida, tá? Então eu quero só ver o que a mamãe vai dizer quando ficar sabendo o que você tava fazendo. Olha aqui, Bianca. Eu tô cansada de você estar pegando no meu pé porque eu moro aqui de favor, tá? Então você tá cansada, amor. Por que não vai embora? Porque a casa não é sua, meu amor. É a casa do meu tio. E eu fico aqui na hora que eu quiser. Tá bom? Ele mora com a minha mãe. Então também é minha. Então você pode ir embora agora. Só acredita. Não, não vou. Você vai ter que me aguentar. E vai me engolir também. Porque eu só saio daqui se meu tio... É melhor você baixar sua bola, sua idiota. Ficar calada. Eu não fico calada, Bianca. Não vou escutar você ficar calada. Nuquinha, tá? Depois do que aconteceu aqui, você acha que isso vai ficar assim? Não vai, porque eu vou fazer de tudo pra ele tirar você daqui. Então vai lá, corre. É isso que eu vou fazer. Então vai, quem tá te pedindo. É melhor você parar de me provocar, sua piranha. Piranha é você, sua cobra. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Que barraco é esse? O que deu em vocês duas? Você vai dizer o que eu digo? Vai em frente, fica à vontade. Sua sobrinha. Eu estava agarrando seu filho aqui, na beira da piscina. Ela não tem nem vergonha na cara. Em pleno dia. Isso é verdade, Jason. Você tá tendo alguma coisa com a sua prima? Fala. Caramba. Tanto carnaval por causa de um beijo, pai. Foi apenas um beijo. Só isso, pai. Um beijo. Porque a Bianca tá morrendo de ciúme por eu nunca ter beijado ela. Jason, por amor de Deus. O que você quer com a sua vida, hein? Isso é uma pouca vergonha. Eles estão se agarrando aqui, na beira da piscina, na frente de todo mundo. Quem não sabe o que é que ele não faz quando a gente não está por perto? E o que você tem a ver com isso, Bianca? Não é da sua conta com quem o filho dele dorme ou não. Você tem que ficar na sua e parar de estar arrumando confusão. Já basta a confusão que existe nessa casa. Chega dessa confusão. Eu não quero mais escutar nenhuma conversa. Nada sobre isso. Chega. A senhora já me cansou. Jason, você tá de castigo. Tá? Pro seu quarto. Não sai de lá. E você, Bianca. Deixa a vida dela em paz. Por favor. Ela sofreu demais pela perda da mãe. Chega de estar arrumando confusão sem motivo nenhum. Não quero mais que você se meita com ela. Ela é a minha sobrinha. Enquanto eu morar nessa casa, ela mora comigo. Eu não acredito, mãe. Você escutou ele, não escutou? Então para, Bianca. Para de estar pegando no pé desses... desses dois. Tá? É, mozão. Se ferrou. Ninguém ficou do seu lado? Engraçado, né? Você fez esse barrago em vão. Fica bem, tá? Qualquer dia desses, se eu tiver coragem, eu dou uns beijoquinhos em você. Para você parar de mau humor. Eu não acredito, mãe, que a gente vai ter que passar por isso e ficar calada. Como isso pode ser? Eu não acredito nisso. Como eu fui humilhada agora, mãe? Você que procurou, Bianca. Eu não mandei você enfrentar eles dois. Você sabe muito bem que eles são da família. Então, por favor, para de ter o escândalo. Para de ser uma menina animada. Tá? Você nunca vai ficar do meu lado, né, mãe? Só do lado dele. Mesmo ele traindo você todos os dias. Porque a senhora sabe que ele te trai. Mas mesmo assim, você fica do lado dele. É melhor você ficar calada, Bianca. Você não sabe de nada. Quando você casar, que você gostar de alguém, você vai saber o que eu tô passando. Então fica na sua. Cala a boca. 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 Uau. Deram uma festa e não me chamaram. Essa deve ser a sua outra filha. Eu sim. Eita. Então estavam falando de mim? Sem gracinha, Jesse. Por favor. Desculpa, pai. Foi mal. Você, por acaso, viu meu filho? Ele tava aqui. Por acaso o seu filho veio com você? É sim. Eu deixei ele aqui. Ele disse que ia ficar aqui fora esperando. Quando eu e a tia chegou, a gente não viu ninguém. Então ele deve ter ido pra casa já. Eu tô indo também. A senhora acertou. Eu acho que ele já tá em casa. Tenho certeza. Até logo. Tô indo. O que foi, sério? Você tá estranha? Aconteceu alguma coisa? Comigo? Claro que não. Agora somos nós dois. Só nós dois. Vamos conversar? O que foi que eu fiz dessa vez? Posso saber, pelo menos, pra me defender? Porque eu garanto a você que eu não fiz nada, tá? Eu fui e fiz o que você pediu. Fui com elas duas até a cidade. Mas você não queria que eu ficasse lá com elas, né? Qual é o seu problema, Jessie? Qual é o problema de você sair com a sua tia e com a sua irmã? Você tá passando de um limite, garota. O que você quer que eu faça com você, hein? A partir de hoje, você só sai se for com a sua irmã. Você tá de castigo. Você não vai sair sozinha. Eu não quero saber de nenhuma reclamação. Eu não acredito, pai, que o senhor vai fazer isso. Eu não sou mais nenhuma criança. Eu não acredito que eu vou ter que tá carregando a Sarah pra onde eu for. É isso mesmo? Ou isso, ou ficar em casa trancada. Espero que você esteja escutando. Você deve tá adorando isso, né, Sarah? Hã? Sobrou pra mim? O que foi que eu fiz agora, tia? É, o bicho pegou. O que deu nela, pai? Por que ela tá tão brava? Porque eu falei pra ela que vocês duas só saem agora se for juntas. Quê? Isso mesmo que você escutou. Mas, pai, o senhor quer colocar ela de castigo? Tá me colocando também? O que foi que eu fiz? Foi pro penhasco sozinha. A polícia esteve aqui. Quer mais alguma coisa? Mas, pai... Não tem mais, pai. Não tem mais conversa. Não tem reclamação. Vai ser dessa forma e pronto. Pra onde uma for, a outra vai junto. Ou senão, ficam as duas trancadas dentro de casa. E não se fala mais disso. Tia... Sobrou até pra mim. E agora? Eu vou ficar calada pra não sobrar pra mim. Música Amém. Amém.